O ABFM, olha minha gente, encontra-se desaparecido, o senhor Demar, ele é morador da cidade de Fátima, aqui na nossa região, ele está desaparecido desde o dia 5 de dezembro de 2021, ele estava no centro de recuperação na cidade de Tucano e acabou desaparecendo. Então, quem por acaso viu ou vê esse senhor entrar em contato conosco, a família dele está sofrendo bastante e precisando de ajuda. Então, ele bebe, ele é alcoólatra, estava internado lá na cidade de Tucano, acabou desaparecendo e até então a família não sabe mais do paradeiro dele. A foto está aí para quem está assistindo a gente no nosso canal no YouTube, se você não estiver assistindo, pode, em outra oportunidade, entrar no YouTube e assistir a edição do programa de hoje para a gente tentar localizar esse senhor que está desaparecido, atende pelo nome de Demar, ele é natural de Fátima, está desaparecido desde o dia 5 de dezembro do ano passado, tá bom? Se tiver informações, entre em contato aqui conosco.